Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje vamos montar a super cadeira que a Cooler Master enviou aqui para o canal, a Caliber R2. A Cooler Master está trazendo vários produtos gamer para o Brasil, não está mais se limitando só em cooler e gabinete, então agora estão com ali de teclado, headset, cadeira gamer. A gente vai estar montando aqui hoje com vocês um dos melhores modelos que a Cooler Master está trazendo para o mercado. Eu vou te chamar Schindelado Meier para me ajudar nessa montagem e a caixa já está aqui no chão, enorme e com certeza já vai ter bastante trabalho. Então dá o like, compartilha o vídeo para ajudar no engajamento, dá uma olhada nos patrocinadores nos links da descrição e vamos lá para o vídeo. Vamos lá pessoal, começar essa montagem linda. Já estamos aqui com tudo pronto. Estamos em live também na Twitch no momento da montagem. Ah, é maneiro essa cadeira, cara. Eu já experimentei outras cadeiras, já esperando a tua cadeira gamer, cara. Nunca usei, nunca usei. Não? Nunca vi, nem comi. Só ouviu falar, né? Isso aí. Por que você não compra uma da Cooler Master Caliber R2? Vou esperar o patrocínio deles. Ah, moleque. Já eu ia comprar. Só que aí os caras me presentearam antes, entendeu? Eles foram mais rápidos que eu. Já estava. Eu falei assim, não, se um dia eu tiver uma cadeira gamer, vai ser uma Cooler Master Caliber R2, é. Já estava definido. Dois anos de pura garantia, hein, galera? Caraca, várias garantias e várias linhas diferentes, ó. Ó, se você por acaso falar um chinês simplificado, por exemplo, você também pode conseguir auxílio do manual para montar a sua super cadeira gamer. Cara, não sei se essa luva de Covid é do Michael Jackson. Pode ser do Mickey também. É, o Mickey também usa assim. Não, mas o Mickey tem menos dedos, né? Não tem um negócio desse. Mickey acho que tem quatro dedos, só. Igual o Simpsons. Só ia sobrar um. Acho que é da mesma espécie, mesmo universo. Tchau, tchau. Você nota que a parada é realmente de qualidade, né? Caralho, a outra que eu tinha era bem menor esse aqui. Não, sério mesmo. Não, tô ligando. O pezão. Só que aí eu tô com medo de bater ali, ó. Talvez eu tenha que chegar o computador mais pro lado. Nem tudo pode ser perfeito, né, cara? Caraca, o material é maneiríssimo, cara. Maneiríssimo o Shinders. É, muito bom mesmo, né? Olha a qualidade da parada. Olha a colher mágica. Pode mandar pra mim também que tá aprovado, hein? Pode mandar lá pro Meia? Pode mandar lá pro Meia. Só que sabe que no Meia não entrega, né, cara? Os caras roubam antes. Cobrimos pra que que é a... a almofadinha. Ah, moleque. Só não pode dormir, hein? Então é um aconchegante que é a parada. Tem que continuar. Tchau. Então pessoal, tá aqui a cadeira montadinha já, a cadeira é bem bonita, o material dela é bem resistente, eu não sei dizer se isso é um couro sintético, é um couro de verdade, jacaré, acredito que seja um couro sintético, mas é um material muito resistente, eu acredito que ele não é aquele material que vai rasgar com o tempo, talvez só se você, sei lá, enfiar uma faca aqui, ou colocar talvez uma caneta pontuda e furar, fora isso eu acredito que a cadeira não vai rasgar facilmente, ela tem essa logo aqui bem discreta da Cooler Master na parte da frente, na parte do encosto da cabeça, e aqui atrás ela tem essa outra logo, ela também tem o encosto para a parte lombar, eu preferi usar sem, e também tem o encosto da parte da cabeça, que basta você botar aqui em cima, é bem fácil colocar, às vezes eu uso com, às vezes eu uso sem, ela também tem essa etiqueta aqui, que eu achei bem bonita, né, falando, mostrando o modelo, que é o Caliber, essa aqui é o Caliber R2, né, tem esse detalhe aqui em cinza, a cadeira tem ajuste de altura nos braços por aqui, ó, basta você segurar aqui, e também tem esse ajuste aqui, é, de lateral, né, caso você, eu sempre uso no padrão, só subo ou desço isso aqui, para que ele consiga entrar aqui debaixo da mesa, tem aqui o ajuste de altura, e também a inclinação do banco, ela é toda protegida, é, é uma cadeira que me parece que aguenta bastante peso, e ela também não fica, é, rangendo, né, essa era a palavra que eu queria encontrar, porque a outra cadeira que eu tinha, ela ficava rangendo muito. A Coulermast está mandando aqui para o Brasil, três cadeiras, né, a Caliber R1, a Caliber R2, e a Caliber X1, essa daqui é a R2, e você já pode encontrar essas cadeiras aqui nas principais lojas brasileiras, eu vou deixar o link na Amazon, se você quiser comprar essa cadeira aqui. Então, se você quiser comprar para ajudar o canal, eu recomendo, é uma cadeira muito boa, você tem que avaliar aí, se o preço vai valer a pena para você, ou não. Eu tenho usado ela para trabalhar, para jogar, também aqui no console, e eu inclino ela, deito um pouquinho, fica muito confortável, tanto para você jogar, quanto para você trabalhar. Eu tinha ficado um pouco com o pé atrás, por conta de achar que não ia entrar, aqui, direitinho, né, deixa eu abaixar aqui, eu achei que pudesse acertar ali o vidro, né, do gabinete, mas isso não aconteceu. Em nenhum momento aconteceu, eu não precisei mexer no monitor, nem nada, a cadeira fica exatamente no meio certinho, e eu não tive nenhum problema com isso. Então, pessoal, a cadeira é realmente bem bacana, vale a pena, é um modelo um pouquinho mais caro do que a gente costuma ver as cadeiras gamer aí no Brasil, aqui no Brasil, mas eu acredito que vale a pena. Quanto à garantia, eu não tenho certeza, mas eu acho que são dois anos de garantia, não tenho certeza absoluta, vou deixar no link da descrição e vocês conferem aí a informação direto no site da Cooler Master ou então na loja que você for comprar. Pessoal, vou ficando por aqui, agradeço a Cooler Master mais uma vez por ter enviado essa cadeira para a gente, mais um produto de qualidade da Cooler Master aparecendo aqui no canal e principalmente aparecendo aqui no Brasil para que você possa comprar também. Então, confere aí os links na descrição. Agradeço a presença de todos, quem puder curtir e compartilhar o vídeo, eu agradeço. É nóis, um grande abraço, tamo junto e até a próxima. Fui! Achei, viu? Achei, viu? Achei, viu?